A fé do Romeiro do Bom Jesus é muito grande. Eles pedem graças, agradecem, choram, rezam. Foi com essa fé que esses dois fiéis saíram de Vitória da Conquista na Bahia até a capital baiana da fé, percorrendo uma distância de 380 quilômetros a pé para agradecer as bênçãos alcançadas. Cansados e com os pés cheios de bolhas, eles nos contam como foi essa história. Essa viagem foi programada em uma hora de aperto e sufoco. Meu pai passou mal, levaram para o hospital e o médico mandou para Salvador, lá em Salvador, diagnosticou um câncer nele. E aí, depois trouxe para o médico daqui, o médico olhou e viu que era um câncer. E aí, no momento de sufoco, eu fiz uma promessa que se não fosse um câncer, que eu vim aqui em Bom Jesus a pé. Eu nunca vim em Bom Jesus, tinha muita vontade. Minha família é toda de Romeiro, sempre está todo ano aqui. E eu, na casa, são nove irmãos, e eu sou o mais novo dos irmãos. E eu nunca tinha vindo aqui, sempre tinha vontade. E aí, vim num momento de alegria, que já foi pagando uma promessa que, graças a Deus, quando meu pai chegou em São Paulo, que foi fazer os exames, aí não era câncer. as dificuldades dessa viagem, indo a Aracatu, a gente esmoreceu por subir tanta serra. A gente chegou até a falar bestagem. Falaram, eu não venho mais numa promessa dessa, numa promessa não, não venho mais uma viagem dessa a pé, de jeito nenhum. E aí, quando chegou mais na frente, que a gente venceu essa dificuldade, que a gente foi ver, colou nas orações, e aí a gente se sentiu renovado, que a gente chorou, a gente chorou na estrada, pediu perdão a Deus por tudo que a gente fez, porque a gente viu o que Ele fez por a gente, na estrada, Nosso Senhor dos Passos, Nossa Senhora da Solidade, Nossa Senhora Santa Luzia, e Nosso Senhor Bom Jesus, ajudou a gente bastante para chegar. E quando passou da dificuldade, agora só vem a alegria, só coisa bonita, coisa boa, muito bom, se não por uma promessa, que tinha um desejo mais precisar de vir, por promessa, mas se for para vir convidado por alguém, eu venho de novo, de pé, muito bom. Eu também passei por uma dificuldade com meu pai, ele tinha um aneurisma de 17 centímetros e meio, a maior diagnosticada até o momento, só que nós tivemos a notícia que era um câncer, e ele tinha apenas, no máximo, três meses de vida. Aí eu pedi ao Senhor Bom Jesus, meu Deus, abençoa que não seja um câncer, porque ver a pessoa que eu mais amo se acabar assim aos poucos, é tão difícil para mim, e se não for o câncer, eu vou até Bom Jesus de pé. Aí fomos levar os exames de novo, aí o médico viu e disse, não, isso aqui ele não pode nem fazer essa cirurgia, que é um aneurisma, já está avançado, não é câncer não. Aí, como foi constatado que não era, depois disso ele ficou conosco de oito anos ainda, eu demorei para pagar a promessa, a gente foi, vai enrolando, enrolando, mas chegou o dia de pagar, aí nós viemos. Aí na hora de sair, o pessoal falou para a gente assim, mas isso aí é muito sofrimento, eu disse, não, eu sofri no dia que eu fiz a promessa, porque eu sabia, eu recebi a notícia que ele perderia meu pai a qualquer momento, agora eu não estou sofrendo não, agora eu só estou agradecendo o que o Senhor Bom Jesus fez por mim. E digo a todas as pessoas que tenha fé, a fé da gente é menos que um grão de mostarda, como a palavra do Senhor, mas é grande, remove montanhas, e aproxima a qualquer distância, é só ter fé e seguir. A gente enfraquece, mas quando renova a fé, fortalece de novo e continua nessa caminhada.